Passear nas ruas de João Pessoa pode significar contemplar as belas praias, as paisagens naturais, mas também um cenário de fios elétricos soltos em grande quantidade e que deixam a capital poluída visualmente e geram riscos à população. Fábio Nascimento é servidor público e frequenta diariamente a região central da capital, no bairro do Tambiá. E na sua percepção, essa situação está piorando cada vez mais. Eu achava melhor tirar, tirar essa fiação, fazer outro modo de funcionar, porque isso cada vez mais está ficando pior. A mesma ideia que bate em seu Fábio, bate em seu Francisco Miguel, morador de longa data do Tambiá, que reclama da possibilidade de acidentes com a quantidade de fios que estão caídos ou mal ajustados. Mas eu acho que é errado, né? Porque esses fios ficam pendurados aí, vem na hora um acidente, o cara de moto ou de bicicleta, entendeu? E eu acho que é errado. Complementando a fala dos dois, José Ivonaldo é servidor público e crítico ferrenho da situação que corre não só no bairro Tambiá, mas em muitos outros bairros da cidade. Ele cobra um maior envolvimento das autoridades nesse quesito. Seja da parte da Energisa ou de empresas que lidam com a internet ou qualquer outro trabalho vinculado à área, eu tenho a impressão que muitas das vezes nem eles mesmos sabem lidar com essa situação. Além de causar uma feiura incontestável, né? Que, acredito, denigre a imagem da própria cidade. O questionamento de José Ivonaldo à Energisa está correto. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da capital, é a empresa responsável pela energia que cuida da manutenção dos postes e aluga para empresas de telecomunicação. Em contato com a reportagem, a Energisa divulgou uma nota, afirmando que o problema da fiação é fruto da atividade clandestina. A empresa diz que foram retirados 60 toneladas de fios clandestinos em 2023 e pontuou que os famosos gatos contribuem para a sobrecarga dos postes e para a poluição visual na capital. Mas, por enquanto, a situação de Francisco Miguel segue a mesma no Tambiá. Os caras que botam fio nos postes, o cara pergunta, rapaz, esse fio aqui é com quem? Ele diz, rapaz, esse aí é de fulano de tal, não sei de quem, não sei de quem. Aí é obrigado o cara para torar com alicate, esse negócio. Esse ali mesmo foi torado com alicate, pendurado no meio da rua ali. Esse ali, esse aqui, está vendo aí tudo pendurado no meio da rua. E a rua que você andar aqui em Tambiá é tudo assim. Pode olhar, em todo poste é a ruma de fio torado. Da redação do Portal Mais PB, Leonardo Abrantes.